Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Venglore Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo, carregar então desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha No vídeo de hoje trago para vocês mais um Venglore Dica e dessa vez com o item Breaking Point que foi o mais votado no último vídeo da série Venglore Dicas O Breakpoint é um dos itens mais poderosos de Halcyon Fold, quando bem utilizado, o seu atributo é 35 a mais de velocidade de ataque, 55 a mais de força de arma Para explicar a passiva desse item, é mais do que indispensável falar sobre as pilhas, isso mesmo parece algo óbvio, mas muitas pessoas tem dúvida sobre o que é pilhas, o que é empilhamento E o próprio nome já diz, empilhamento é um acúmulo de coisas, no caso do Venglore é acúmulo de dano, efeito negativo ou positivo Vamos dar um exemplo com pedras, imagine que temos aqui diversas pedras todas com 1 kg Se eu botar uma pedra sobre a outra, teremos 2 kg acumulados, não é isso? Então se eu empilhar 10 pedras, teremos 10 kg ali empilhados, acumulados O mesmo acontece no Venglore Digamos que um item, a cada pilha dele, ele vai acrescentar 100 de dano de arma Nesse caso, com 10 pilhas, teremos 1000 de dano Então é isso pessoal, pilhas são empilhamentos, acúmulos de alguma coisa, espero que não haja mais dúvida a respeito de pilha Com a passiva do Breakpoint, você irá ganhar mais 10 do poder de arma, a cada 140 de dano de arma provocados em heróis inimigos 5 a mais se corpo a corpo, 10 a mais se longo alcance, de dano necessário para cada pilha seguinte Esse dano necessário é acumulativo, isso quer dizer que se você tiver 70 de dano base, você irá precisar de 2 golpes para acumular uma pilha Mas se você tiver 280 de dano base, com apenas 1 golpe, você irá conseguir 2 pilhas O número máximo de pilhas é 25, se você chegar a esse número e continuar no confronto contra o adversário, ele não vai abaixar e vai permanecer em 25 pilhas Entretanto, se você ficar 2 segundos e meio sem atacar, sem empilhar, o seu empilhamento vai diminuir 2 a cada segundo Então tente permanecer atacando o adversário a todo momento no confronto Como o Breakpoint necessita de dano base alto para poder empilhar, utilizar sua passiva, recomendo que você nunca Prestem atenção, nunca faça o Breakpoint como o seu primeiro item Nunca mesmo, vejo muito até em ranqueadas, jogadores com rank 8 e 9 fazendo o Breakpoint para o Vox como o primeiro item Achando que isso é certo Logo em seguida ele faz um tirante monóculo E cara, isso não funciona Tirem isso da sua cabeça Viram isso em um campeonato, continuaram fazendo Cara, não é assim Não é porque um gringo fez algo em um campeonato que aqui vai funcionar também Ele fez porque ele achou que poderia servir na situação do jogo que ele encontrava Ou então até para criar modo O cara é foda Se ele pegar apenas uma botinha em jogo ali, ele sai eliminando todo mundo O cara não necessita de uma build fantástica para fazer um grande jogo É diferente Para utilizar o Breakpoint, pegue uma só Robrade como dano base primeiro Depois você pode sim fazer seu Breakpoint E por último, um monóculo Vai ser bastante útil ter um dano crítico ali Jeff, falando assim, então você está afirmando que a build com dois monóculos não funciona É isso? Cara, aquela build realmente funciona Só que ela é uma build que só vale a pena quando você já tem uns dois tirantes monóculos pronto Se você tiver apenas um, não vale a pena Com a Sorrow Blade e um Breakpoint Você vai conseguir empilhar mais rápido do que se tiver um monóculo e um Breakpoint Por isso eu recomendo fazer seu dano base que é a Sorrow Blade E logo em seguida o Breakpoint e por último o Monóculo Se você tiver dois monóculos e um Blackpoint Você também vai conseguir acumular bastante dano Tanto quanto a outra build com a Sorrow Blade Mas é como eu estou falando Só funciona quando a build já está completa Isso quer dizer que no início do jogo você não vai ter dano Você vai sofrer muita pressão Então é melhor você ter um dano estável No início e no final do jogo Fiz um teste com ambas as builds Com o mesmo herói no time adversário Com sua build defesa completa E o resultado foi exatamente esse A build com a Sorrow Blade Se saia melhor no início do jogo E no final permanecia com um grande dano de acumulação Quando tinha um monóculo junto com ele Já a build com o monóculo No início que você tem apenas um O seu dano acumulativo é pequeno Entretanto quando você consegue os dois O dano é bacana Tanto quanto a build com a Sorrow Blade A questão para você escolher qual build utilizar Vai ser o seguinte O início do jogo vai ser muito puxado para a sua equipe Você irá precisar de dano cedo Se não precisar pode fazer sim os dois monóculos Mas se você tiver ali no time inimigo Heróis que agressivam bastante no início E você precisar acumular um pouco mais rápido ali O dano às pilhas Eu recomendo fazer a Sorrow Blade Se seu herói for um Jungle Tank Que faça a linha de frente Como um Crew por exemplo Você irá precisar fazer uma boa defesa Para que possa permanecer vivo na batalha Até seu Breakpoint ficar totalmente empilhado Resumindo O Breakpoint é um item muito fraco no início do jogo Entretanto no final do jogo Ele é bastante forte E vai fazer com que seu herói Acumule dano No decorrer dos confrontos Ele necessita de um dano base Para poder empilhar E se o herói for corpo a corpo É indispensável que tenha uma boa defesa Para que permaneça vivo durante a batalha Esse foi o Vem Glória e Dicas de hoje Curtiu? Então desce aqui embaixo E deixe aquele seu joinha Isso me incentiva muito a produzir cada vez mais vídeos como esse Aqui para o canal Compartilhe esse vídeo com seus amigos Se você viu esse vídeo aqui A partir de uma publicação no Facebook Volta lá Compartilha Dá joinha Comenta Isso é muito bacana Para que o vídeo chegue a mais pessoas Se for novo no canal Clique aqui no botãozinho Inscrever-se Assim você não vai perder Nenhuma futura novidade Aqui do canal Até a próxima E nos vemos em Halseon Fold Tchau 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 Tchau